Pela primeira vez o Bom Prato vai abrir aí pra servir o almoço no domingo do Dia das Mães. Olha que notícia maravilhosa também, né? Thaís Gomes tá ao vivo com a gente, tá lá no local, no Bom Prato, aqui em Rio Preto. Vai mostrar a movimentação também e a expectativa pra esse domingão do Dia das Mães, porque é aquela oportunidade de muita gente ter aquele almoço digno, gostoso, com todo respeito, né? Thaís, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Jôs, boa tarde pra você e pra todo mundo. A gente tá aqui no Bom Prato de Rio Preto pra falar dessa grande novidade, desse momento tão especial. No domingo tem um almoço especial pro Dia das Mães e quem vai falar pra gente é a Aline. O Gil tá até mostrando a movimentação aí pra gente, né? A galera já almoçando, a gente tá inclusive com bastante fome. A Aline, nutricionista aqui do Bom Prato. Aline, qual é a refeição de domingo? O que as mamães podem? Tem mamãe, todo mundo, claro. Mas podem esperar desse cardápio tão maravilhoso. Todos que quiserem aproveitar do cardápio, então, nesse domingo a gente vai servir abóbora com carne seca, ou frango na maionese, que eles gostam bastante também. Aí vai ter batalha com ervas finas, vai ter um bombom lindo e maravilhoso, um formato de coração rosinha, pra eles comerem ou entregarem pra mãe, pra mulher deles, né? A população que vier. E vai ter pera também, a fruta, pra ser saudável, pra equilibrar. E aí vai ter café da manhã também nesse domingo. Então vem, chega cedinho, sete horas até sete e meia, vai ter café da manhã pra vocês. Primeiro café da manhã, depois do almoço, sete às sete e meia. E aí já se prepara, qual é o horário do almoço? Dez e meia da manhã até as duas horas. Ou se a gente bater a cota, que são 500 pratos preparados, né? No dia, a gente fecha antes. Então, dez e meia da manhã começa. E fala também dessa expectativa de vocês pro domingo. Esperam receber muitas mamães, que diariamente já vêm até aqui, muitas idosas, pessoal que trabalha, quem sabe vai estar trabalhando no domingo também. E já podem aproveitar. Então as mamães que vão vir fazer a compra, né, do presente do dia das noites, que elas merecem, já podem aproveitar e almoçar aqui com a gente. Atendimento, tô aqui totalmente personalizada, já acompanhei e vi o trabalho de vocês. E principalmente na questão nutricional, vocês têm esse cuidado? Sim, a gente tem esse cuidado, faz a comida com bastante amor. Hoje é dia do cozinheiro também, nossa cozinheira faz com bastante carinho a refeição pra eles, pra todos que vêm comer aqui com a gente. Reforça pra gente o horário no domingo, tanto do café da manhã, quanto do almoço no Bom Prato aqui de Rio Preto. Tá, café da manhã, sete horas, né? A gente vai servir 100 cafés da manhã. Então, sete e meia da manhã tem que chegar até sete e meia. No almoço, dez e meia tá aberto até as duas. Então, quanto antes chegar, melhor. Aline, muito obrigada pela sua participação. E aí, não só o Bom Prato aqui de São José do Rio Preto vai abrir, como também o de Araçatuba e o de Presidente Prudente. Vamos lá. Em Prudente, o almoço do Dia das Mães será muito especial também. Lagarto recheado, frango assado com maionese, batata assada com ervas finas, salada Sama, é a salada verão e vinagrete de cebola roxa. A sobremesa é caqui e o manjá, né? A fruta e o docinho pra dar uma equilibrada. Esse é o mesmo cardápio também de Araçatuba. Bom, em Araçatuba é o mesmo horário. O Bom Prato de Araçatuba fica na rua Baldissera Morozini e em Presidente Prudente na Rua Avenida Brasil, na Vila São Jorge. Então, você aproveita, participa, né? Desse momento de confraternização, até como a Aline tava falando. Muita gente que almoça no Bom Prato faz amizades, tem aquele vínculo de amizades. Então, vai ter um almoço todo especial. Claro, com um pouco menos de refeições do que é do dia a dia, porque muita gente vai estar em celebrações com a família. Mas quem vier ao Bom Prato será atendido, terá uma refeição maravilhosa, vai ganhar também a fruta. E aqui em São José do Rio Preto, um bombom maravilhoso que a Aline tava explicando. Rosinha, todo especial, trufado. Ela tá fazendo um mexão danado desse bombom, que tava dando vontade de comer. Mas é isso, então. Atenção aos horários, tem café da manhã e tem o almoço no domingão, aqui no Bom Prato de Rio Preto. Obrigada, Thaís, pelas informações. É aquele almoço com gostinho de solidariedade, que representa muito, né? Pra aquelas pessoas que não têm condições de terem uma refeição, como eu disse agora há pouco, digna de terem lá um prato gostoso, a sua mesa. E a gente sabe que aí é tudo preparado com muito carinho, realmente. Tem uma equipe aí multidisciplinar, tem nutricionista. É aquela refeição balanceada pra oferecer o melhor, por aquele precinho, muito, mas muito acessível. Meu beijo, meu abraço também pra todos os funcionários aqui do Bom Prato, de São José do Rio Preto aqui. E pra todos aqui da nossa região também, né? E que esse domingo seja muito especial pra quem for almoçar aí. Com certeza vai fazer a diferença, né? É aquela ajuda ao nosso próximo. Obrigada, Thaís. Beijo pra você. Bom trabalho.